Véspera de Natal, famílias reunidas, enfeites prontos. Uma hora dessas, todo mundo já deve estar mais tranquilo, não é mesmo? Mas durante todo o dia, o corre-corre na região foi grande pra garantir a ceia. A Magda já até sabe, véspera de Natal é sempre uma correria que só. E esse ano, a procura pelos frutos do mar tá bem maior. Em poucas horas, recebeu mais de 60 encomendas. Fora o pessoal que vem direto comprar. A demanda aumentou mais ou menos 40%. Nós percebemos que como Natal é terça, então mudou um pouco a rotina. Muitas pessoas compraram já antes pra poder preparar em casa. E quem não teve opção pra preparar em casa, preferiu fazer as encomendas. Tanto ontem também teve um fluxo já maior. E hoje mesmo é pra ceia. Tem opções como as tainhas assadas ou o salmão e o atum pra deixar a ceia bem mais saborosa. Vim buscar pra ceia de hoje. É mais fácil já garantir agora. É, mas a gente já deixa reservado antes, né? Na verdade, eu vim buscar minhas encomendas. Na véspera de Natal, o que não faltou foi cena assim. Supermercados lotados. O pessoal correu garantir as frutas, bebidas e outros itens pra hoje e para os próximos dias. Hoje a gente já finaliza todas as compras pra amanhã já ficar sossegada. Pra quem deixou pra última hora, não teve jeito. Foi preciso encarar as filas. Olha só o tamanho delas. Tanto que pra dar conta da maior demanda no atendimento, nesse supermercado aqui foi preciso até montar equipe de apoio. Nem os 10 caixas conseguiram reduzir as filas. Consumidores como o seu Antônio encarou a lotação pra buscar a carne do churrasco. Eu tô vendo que tem bastante carne e já é pro churrasco da ceia. Com certeza. Tá garantindo já, né? Garantir a ceia de Natal. A data aquece a economia em outros locais, como nessa rotisseria. Quem deixou pra comprar em cima da hora, ficou sem. Segundo o Augusto, que é proprietário, foram muitas encomendas. Tem mercadoria que a gente consegue atender ainda, né? Mas, por exemplo, assim, leitoa, pernil, já não tem mais condição de atender os clientes, entendeu? A gente gostaria de atender todo mundo, mas o pessoal que deixa na última hora vai ficar sem mesmo. Ou tem que fazer em casa. A gente costuma encomendar com antecedência pra desafogar o nosso lado na cozinha, né? Já fica mais tranquilo pra gente poder aproveitar junto com a família.